Continuam sendo investigadas as causas e circunstâncias do acidente registrado na BR-116 próximo à Santa Bárbara do Leste, no último sábado. Várias peças do carro ficaram espalhadas pela rodovia e o veículo chegou a ser arremessado diante do impacto da batida contra a carreta. A vítima, Davi de Oliveira Barros, de 36 anos, conduziu o carro e ficou presa às ferragens. Segundo a PRF, o veículo culpou a contramão de direção antes de colidir contra a carreta. O carro seguia sentido manhaçu e a carreta em direção à Caratinga. Aí a gente vai vez ou outra aqui registrando, né? 116 a BR, 381, 259, sem contar as rodovias estaduais, né? Como aqui se tem derramamento de sangue nas rodovias, né? Meu Deus do céu, o que se credo?